Meu nome é André Jung, eu sou formado em Artes Plásticas pela Universidade Paulista, pela USP, Universidade de São Paulo, e eu tenho mestrado na área de Comunicação. Minha formação em Fotografia, ela quase que foi autodidata, o básico eu tive aula com o João Moussa na Universidade, mas a partir de então, todo o conhecimento eu corri atrás. Um dos maiores obstáculos que eu tive na vida profissional foi justamente conseguir entrar no mercado. Passei por vários lugares e até consegui me estabelecer como fotógrafo independente ou com o estúdio, com a empresa, foi uma luta bem difícil. O que vale a pena é que eu faço, eu adoro fotografar. Então, eu acho que é isso que é o principal. No meu caso, o que faz valer a pena é realmente gostar da imagem, gostar da fotografia. E a fotografia em poucas palavras, para mim, é luz. Fotografia, para mim, é o mais resumido que eu posso falar, é luz. E aí E aí E aí